Tem gente que acha que perdeu o momento de fazer bom negócio pra comprar um carro. Pelo contrário, agora é a melhor hora. É isso mesmo, Rodrigo. Hoje a Silcar facilita de todas as formas. É toda a linha Chevrolet, com preços e condições imperdíveis. E hoje nós estamos aqui, em sua cidade, com a Silcar Intinerante. Os nossos consultores de vendas estão neste momento na praça principal aqui da sua cidade, com stand montado e grandes ofertas em toda a linha Chevrolet. Crédito aprovado na hora. Vá agora mesmo conversar com um dos nossos consultores na praça principal aqui da sua cidade. É a Silcar Intinerante, trazendo pra você toda a linha Chevrolet, com preços e condições imperdíveis. Silcar Chevrolet. Nossa matriz é em Sobral. Telefone 3677-10000. Silcar. Aqui é o seu lugar.